Se você tem mais 8 anos e gosta de após esportiva ou de jogos de cassino, a Betano tem uma super oferta pra você que pode te dar um bônus de até 500 reais. Vem comigo! No site você encontra várias modalidades esportivas, além de vários jogos de cassino pra jogar e se divertir. E o melhor é que fazer o cadastro é muito fácil. Basta clicar em registrar-se e você consegue fazer o seu cadastro fácil e rápido apenas utilizando alguma dessas plataformas ou seu próprio e-mail. E o melhor de tudo é que você fazendo hoje o seu cadastro Clicando no link que tá na descrição, você consegue um bônus de até 500 reais. Basta você fazer o seu cadastro utilizando o código promocional Linker e você recebe 100% do seu primeiro depósito. O que isso significa? Por exemplo, se você depositou 500 reais e usou o meu código promocional, você vai receber mais 500. Como eu sei que você não quer perder essa oportunidade, os links estão na descrição e não esquece de utilizar o código promocional Linker pra resgatar o seu bônus. Salve, salve rapaziada Linker na área, trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Hoje é um dia diferente porque é hoje o dia que você cria chama ali no coração, que você fala vem Cristiano Ronaldo e no final vem um bosta, né? Mas temos o DME de garantia TOTS Saudita na parada. Pra você que quiser ver o meu, vou abrir lá no finalzinho do vídeo com vocês. Hoje a gente teve o 26º DME de login diário, tá? Então pra você que tá fazendo aí, acompanhe e faça. Via objetivo aqui a gente não teve nada hoje, tivemos apenas esses dois DMEs, não tivemos também nada aqui nos marcos. Então eu vou pular logo lá pro Futebizão da massa. Aqui no Futebizão, rapaziada, é dia de alegria. Hoje a gente teve aqui dois DMEs e dois DMEs, que aos meus olhos, e aos olhos do Fifeiro, na minha opinião, são bons DMEs. Primeiramente, a gente teve o DME de garantia TOTS Saudita, que tá custando apenas 35 mil. Pra você que quiser fazer essa, que é a mais baratinha do momento, tá? A classificação geral é 84, tá saindo 35k. E aí vocês vão perguntar, Linker, o que pode vir nesse aparado? O que paga? O que não paga? Então a gente tem aqui o Igalo, que não paga. Temos esse mano aqui, que tá todo bugado, desde o dia que saiu, né, nome, tá tudo bugado. O bicho é o bugado da vez. Custa 17 mil não paga também. Esse Tom Kibak, não sei das quantas, não paga também. Marcelo Groi não paga também. O Regazzi também não paga. Mas paga. Romarim paga. Talisca, que eu não sei porquê não tá aqui. E paga o homem, né, gente? Então a partir do momento que você tem a chance de tirar o homem, por 35 mil, cara, é obrigação fazer. E aí, sem mentir, eu quero que você deixe aqui nos comentários quem você tirou, se por acaso você deu sorte de tirar o Cristiano Ronaldo embrasadíssimo, tá? E o outro DME que a gente teve foi o Grifo, que, pô, é uma cartinha legal, na minha opinião. Não tá custando caro, é apenas 53 mil coins. Tá na tela aqui a resolução mais barata do momento. Vocês vão precisar de um jogador do Bundesliga, um Tots ou um Forme, e a classificação gera 85. Pô, esse é mais barato, tá custando ali mais ou menos 50 a 60 mil coins. E a cartinha do Grifo, na minha opinião, é, sim, uma carta interessante. Pô, não tem lá os melhores links do ano, afinal de contas, é do Freiburg, né? E é italiano, talvez você até consiga fazer um híbrido com a Itália. Ele tem posição alternativa, ala esquerda, meio, ponto esquerdo e meio esquerda. Pra mim, meio esquerda, ponto esquerda, ala, não é a melhor posição pra esse cara. Na minha opinião, esse cara tem que fazer ali um terceiro volante, né? Um terceiro meio campista, ou até mesmo um segundo volante pelas stats que tem. É um cara bem legal, tem 4 skills, 4 perna ruim, é alta, alta. Então, assim, ele tem tudo que um segundo volante precisa, né? De características, ele tem chute de trivela e o drible, é veloz, tem uma velocidade, né, muito boa, parte finalização legal, passe bom, agilidade também boa. Defensivamente, pô, é razoável, né? E o físico dele é até legal. Então, assim, vocês podem até usar também na ponta, pô, não vou falar que na ponta ele não é legal, né, gente? Por 53 mil, 4, 4, alta, alta, pode ser na ponta também. Você vai utilizar na ponta, falcão, 4, 97, chute 94, físico 90. Fica bom? Bom demais. Tá? Pra ponta é uma opção. Ou você pode utilizar um âncora e utilizar ele de segundo volante. Pode colocar um sombra também, utilizar de segundo volante, tá? Pra mim são posições legais. De ponta também é bom, rende bem, a gente tem outras opções aí, Sanezinho também é baratão, mas, assim, pode usar tanto na ponta quanto ali também de segundo volante. Pra mim é uma carta muito boa, se joga com a Bundesliga, se entrosa, faz, seja feliz, hein, pra caramba, com seu novo jogador. E aí o mercadão de hoje, rapaziada? Como a gente teve um garantia, acredito eu que os jogadores valorizem, sim, tá? Um dia de valorização aqui, valorizando 84, 85, 86, alguns, 81, e acredito também que valorize mais no decorrer do dia. E vale lembrar que amanhã a gente deve ter finalmente aí o garantia TOTS da Bundesliga, tá? Que possivelmente deve valorizar ainda mais as cartinhas desse jogador. Vou abrir primeiro aqui esse pacote de 2,81 mais, só pra queimar mesmo, não vai vir nada, tá lá, ó. Se liga. E aí, aqui o nosso garantia TOTS, eu vou fazer escondidinho, pra gerar ali uma tensão no ar, pra ver se é o Cristiano ou não, senão o vídeo também não dá nem tamanho. Tá aqui o nosso garantia TOTS, que aí não esteja do nosso lado. Cadê a imagem pra eu poder tampar? Tá ali, ó. É o linker diferenciado. Eu vou apertar, e aí eu vou atribuir, e aí a gente vai ver as stats desse jogador. Eu já esquipei ali de leve, tomara que tenha sido o Cristiano Ronaldo, e aí eu vou apertar R3 em cima dele. Vamos passando pro lado, ó. Ah, não. Posicionamento. É, mano, estragou todo o meu Paranauê ali com o Marcelo fucking Groi. É isso, ele vai ser utilizado pra ser enviado amanhã no DME de garantia TOTS da outra liga lá, né? Que imbira, velho. Meu, deu ruim pra caramba. Comenta aí se por acaso o seu deu bom. Eu vou ficando por aqui. se inscreve no canal, ativa o sininho, tenha um ótimo dia. Aquele abraço, tamo junto, é nóis. E eu fui. Tchau, 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 tchau